Mudanças no Bolsa Família. Vocês lembram da medida provisória que o presidente Lula assinou liberando o novo Bolsa Família com os adicionais? Porém, tem um valor aí que muitas pessoas estão em dúvidas. Jefferson, que história é essa de R$142,00 a partir do mês de junho? Nos explica isso? Vou explicar o que fora discutido lá no Senado Federal e tudo sobre essas mudanças do Bolsa Família. Eu só peço com enorme carinho. É novo, é nova? Já acompanha aqui o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like agora, não perde tempo não, certo? E também se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo, vem fazer parte da nossa família. É, pessoal, aqui quem vos fala é Dr. Jefferson do canal do Jefinho, sempre trazendo as melhores informações para todos vocês de uma maneira bem clara, bem segura e bem verdadeira. Então já vem fazer parte da nossa família. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa? Pois bem, como vocês sabem, eu já venho dizendo isso aqui há algum tempo, o presidente Lula assinou uma medida provisória liberando o novo Bolsa Família com valor de no mínimo R$600 adicionais aí para várias crianças, gestantes, dentre outras coisas. Porém, você precisa saber do que eles decidiram, o que eles analisaram, o que foi discutido no Senado Federal e o que será discutido lá no Congresso com essa votação da medida provisória que o presidente Lula assinou. Jefferson, eu também queria saber essa história aí de R$142,00 por integrante da família. Vou explicar para vocês também neste vídeo. Peço que vocês prestem muita atenção nesses slides que foi preparado com muito carinho. Claro, também tivemos outras informações para que nós possamos trazer o melhor detalhe para vocês. Vejam aí na tela, vejam só. Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga, como vocês estão vendo aí, prestem atenção. Logo aqui abaixo está ali dois políticos, dois parlamentares que eles estavam nesta reunião para decidir o quê? O que eles foram decidir ali? Algo sobre o projeto de lei, a medida provisória, desculpa, sobre a medida provisória de número 1064, medida provisória essa que trata do Bolsa Família. E diz o seguinte, representantes da sociedade civil defenderam nesta terça-feira a aprovação da medida provisória que recria o Bolsa Família como um passo importantíssimo para assegurar a todos os brasileiros o direito a uma renda básica. O debate foi promovido pela comissão mista que analisa a medida provisória. Então, neste debate, eles analisaram vários quesitos, certo? Que quesitos foram esses avaliados? Os valores de R$600,00, a renda per capita por cada pessoa, ou a questão do adicional, frequência escolar, dentre outras coisas relacionadas ao novo Bolsa Família, e em especial a essa medida provisória. E deixando vocês aqui tranquilos, eles disseram que o Congresso deverá aprovar logo logo essa medida provisória do presidente Lula. E se vocês prestarem atenção nesse quadradinho aí ao lado, onde diz novas regras do Bolsa Família, critérios, renda é os critérios para você fazer parte do Bolsa Família ou continuar recebendo o Bolsa Família. Renda de até R$218,00 por pessoa, frequência escolar para crianças e adolescentes, pré-natal para gestantes, inscrição atualizada no Cadastro Único, caderno de vacinação em dia com imunizantes previstos pelo programa de imunizações, acompanhamento do estado nutricional de crianças até completar sete anos de idade. E como vocês podem ver, logo lá abaixo, nesse símbolozinho azul, tem dizendo o seguinte, que as pessoas que forem cortadas do Bolsa Família terão o retorno garantido, prioridade para quem precisa retornar ao programa em caso de perda de renda. Agora, você que trabalha, você que começou a trabalhar, prestem atenção, regra de proteção. A família que tiver aumento de renda por pessoa até o limite de meio salário mínimo por pessoa, continuará recebendo 50% do Bolsa Família por até dois anos. Então, se você conseguiu um emprego, aumentou a sua renda, você vai continuar no Bolsa Família por um período de dois anos e vai ganhar 50% do Bolsa Família. Quanto que é hoje o Bolsa Família? R$600. Quanto que é 50% de R$600? R$300. Então, você que começou a trabalhar ou aumentou a sua renda, vai ganhar R$300 do Bolsa Família por um período de dois anos. Entendido aí? Agora, vejam esse outro slide, que coisa importante. Novos valores do Bolsa Família. No mínimo, R$600. Valor mínimo por família. Então, cada família vai ganhar no mínimo R$600. Ninguém vai ganhar menos que R$600. E muitas pessoas estão perguntando sobre esse primeiro benefício aí. Benefício de renda de cidadania, R$142 por integrante da família. Jefferson, é verdade que todo mundo vai passar a ganhar R$142 por pessoa? Sim, a partir do mês de junho, todos os beneficiários do Bolsa Família. Ah, Jefferson, eu moro sozinho. Quanto é que você vai ganhar? R$142. E o governo vai fazer a complementação deste valor para que você receba no mínimo R$600. Entendido aí? Jefferson, na minha casa mora eu e um filho meu. Quanto que eu vou ganhar? R$142 mais R$142, 284. E o governo faz a complementação deste valor para que você receba no mínimo R$600. Vamos ter também, e detalhe, olha ali quando ele começa. A partir do mês de junho. Benefício complementar. Pago caso o benefício de renda de cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$600 por família. Olha aí que coisa importante. Vejam só. O governo está dizendo o seguinte, olha, nós vamos pagar R$142 por pessoa. Porém, se essa família não atingir o valor maior ou igual a R$600, o governo federal vai fazer o complemento deste pagamento para que todos os beneficiários recebam no mínimo R$600. Beleza? Outro ponto aí. Benefício primeira infância, que é o adicional de R$150 por cada criança de até 6 anos de idade. Certo? Começou a ser pago no mês de março. Então, os beneficiários desde março já recebem esse valor de R$150 por cada criança. Tá bom? Benefício variável. Familiar. Que é o adicional de R$50 para cada crianças e adolescente de 7 a 18 anos. Quando ele começa? Agora no mês de junho. No mês de junho começa o valor de R$50 para as crianças de 7 e adolescentes até 18 anos de idade. Jefferson, e as gestantes? As mulheres grávidas também irão receber? Sim, irão receber um adicional de R$50 cada uma das gestantes. Jefferson, e quando essa gestante tiver a criança? Aí ela vai passar a receber R$150. Certo? Agora vamos voltar para esse valor de R$142 logo aqui acima, aqui abaixo. Estão vendo? Esse primeiro aí. Vários de vocês vão me perguntar que eu sei. Jefferson, e no ano que vem, como isso vai ficar? Volte aqui para mim. Prestem atenção, pessoal. O governo do presidente Lula, por meio de uma PEC chamada PEC da Transição, ele teve um valor de aproximadamente R$75 bilhões para serem gastos com o Bolsa Família neste ano de 2023. É aí onde aquela discussão que teve lá no Senado, que vocês viram até a foto dos parlamentares discutindo, eles irão discutir se os R$600 será de forma permanente ou só será para este ano de 2023. Isso será discutido lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque o governo já colocou na sua regra dizendo o seguinte, olha, vai ser R$142 por pessoa e o governo fará o complemento desses valores para que todo mundo receba no mínimo R$600. Isso porque tem dinheiro em caixa neste ano de 2023. Lá em 2024, caso o Congresso não coloque isso em questão, ninguém sabe como vai ficar. Ou o presidente Lula desenrola algum método, algum valor aí a mais para custear esse valor também nos próximos anos. Ou então, como já está na lei, vocês que moram sozinhos, você que mora você e outra pessoa, podem ter uma possibilidade de receberem um valor menor que R$600 a partir do ano que vem. Claro, isso são muitos aspectos que serão definidos, que serão estudados. Vamos viver cada momento. Então, o momento de 2023 é que o valor é de R$600,00, adicional de R$150,00 para crianças até 6 anos, já começou a ser pago, e o adicional de R$50,00 para cada crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. E também as gestantes começam a partir do mês de junho. Essa discussão que teve lá no Senado foi tudo discutido e tudo confirmado do mesmo jeito que está na medida provisória. Agora será debatido, será estudado lá no Congresso Nacional, onde deputados e senadores irão avaliar toda essa medida provisória. E também, nessas avaliações, nós vamos ter também a análise das medidas, das emendas parlamentares, que podem também fazer com que o Bolsa Família venha a sofrer outras mudanças, como 13º, como um pagamento maior para as mães solteiras e pais solteiros. Tudo isso será discutido no Congresso Nacional. E nós, claro, estamos de olho para que vocês sempre tenham as melhores informações de uma maneira clara, de uma maneira segura e de uma maneira verdadeira, beleza? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!